A festa começou na estação. A maior parte do público chegou de trem. A batucada anunciava a estreia do Brasil nas Olimpíadas. Dentro e fora da estação, militares do exército auxiliavam na segurança nas proximidades do estádio Engenhão, palco das primeiras partidas dos Jogos Olímpicos. Suécia e África do Sul e depois Brasil e China. Duas partidas de futebol feminino deram início às Olimpíadas aqui no Rio. Mas é só olhar ao redor para saber qual a preferência do público. A seleção verde e amarela. Arriscar um palpite faz parte do espetáculo. Três gols dela. Três gols da Marta? Sim. Que a Marta arrebente, faça dois gols. Uns dois, dois a zero, três a zero, dá de bom tamanho. Para ver a estreia do Brasil, teve gente que até pediu para sair mais cedo do trabalho. Pedi, falei para ele, por favor, que eu estava realmente precisando reassistir o Brasil. Não eu poderia perder essa oportunidade. E ele gentilmente se liberou. E o futebol é só o começo. Vou assistir vôlei de quadra, de praia, basquete, rugby, futebol, tiro com arco. Ainda estou querendo mais ingressos. Estou querendo assistir o vôlei de quadra masculina, seleção brasileira. Que eu não consegui ingresso, infelizmente. Ainda.